Olá, mini maternal! Tudo bem? Olha o que a tia Jana trouxe hoje! Uma canoa! Eu vim convidar vocês para a gente poder passear com ela. Tudo bem? Preparados para a nossa musiquinha, então? Vamos lá? A canoa virou, foi deixar ela virar Foi por causa do Belício que não soube remar A canoa virou, foi deixar ela virar Foi por causa do Gael que não soube remar A canoa virou, foi deixar ela virar Foi por causa do Gabriel que não soube remar A canoa virou, foi por causa da pérola que não soube remar A canoa virou, foi por causa da Ana Luísa que não soube remar A canoa virou, foi por causa da Ana Luísa que não soube remar A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do Arthur que não soube remar A canoa virou, foi por causa do Beto que não soube remar A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do Lorenzo que não soube remar A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Ana Luísa que não soube remar A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa do Vinícius que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o bumbi maternal lá do fundo do mar Beijos!